saudações vidreiras é o seguinte alguns dias atrás nós produzimos um vídeo onde a gente demonstra a dobradiça jumbo e aí o alan zackson nos mandou uma pergunta muito pertinente que a gente entendeu que valia a pena gravar esse vídeo para te mostrar alguns detalhes então ele pergunta em algum caso dá para deslocar a dobradiça do recorte do vidro mais para o centro da porta que ele queria dizer ele quer dizer o seguinte ó é o seguinte você disse que a dobradiça é para portas com largura de até 1,20m só que a minha porta tem 1,40m então eu posso movimentar um pouco a minha dobradiça para que eu possa aliviar o peso da porta bom alan a resposta é sim dá para deslocar a ferragem mais para o centro da porta mas eu preciso te explicar alguns fatores e para poder ilustrar melhor essa explicação a gente tem que levar em conta os três maiores esforços que incidem sobre uma porta pivotante ou uma porta de giro o primeiro esforço seria o esforço causado pela massa do vidro o segundo esforço seria a alavanca vamos chamar de alavanca vertical e o terceiro seria o giro ou rotação horizontal bom então falando sobre massa para você encontrar o equivalente da massa desse vidro é só você multiplicar 1,40m x 2,80m x 25kg que é quanto pesa 1m² do vidro 10mm então você terá um resultado aí de 98kg beleza então nós descobrimos a massa do vidro agora a gente precisa saber o esforço esforço de alavanca muitos chamam esse esforço de rotação ou momento mas vamos chamar de alavanca que daí a gente fica mais que é o termo mais popular que a gente pode utilizar bom o sistema de alavanca é só você pensar por exemplo nessas gruas gruas que levam cargas para cima de prédios você vai ver que eles têm uma lança gigante tem um pivô onde fica apoiado e se você reparar na parte de trás da lança tem pesos que funcionam como contrapeso ok certo se não ó ó ó para não fazer esse movimento aqui então para a gente descobrir o esforço de alavanca dessa sua porta lá é o seguinte a gente vai primeiramente definir aonde vai colocar o eixo da dobradiça vamos mais vamos supor que você queira utilizar o eixo tradicional que é da parede até o recorte ali 65 né da lateral da borda onde vai para a parede até recorte 65mm essa dimensão geralmente adotada porque vem lá das dobradiças tradicionais então vou pegar 1,40 ou 1.400 menos 65 pensa na lança da grua então é a parte maior que vai ficar sobre o pivô 1.335 é largura vezes 2.800 que altura vezes 25 quilos que é quanto pesa o metro quadrado do vídeo 10 milímetros nesse caso nós teremos 93 quilos agora porque eu posso descobrir o esforço de alavanca é comprimento vezes massa ou seja comprimento 20 vezes massa 124 quilogramas força então olha que interessante a minha porta a massa da minha porta total tem 98 quilos mas o esforço que vai ser feito lá na frente é de 124 quilogramas força então quando a indústria ela calcula essa largura da porta ela não tá calculando exatamente a massa que incide sobre o pivô na na verdade ela tá calculando o esforço de alavanca então ela lembrando que o fabricante da sua dobradiça recomenda que a largura da porta seja o máximo um metro e vinte que que você faz você recua o eixo da sua dobradiça para que a maior largura fique justamente com a largura recomendada pelo fabricante da dobradiça que no caso é o metro e vinte obviamente que cada vez que você recua a sua dobradiça mais para o eixo da porta você vai eliminando essa força esse esforço de alavanca por exemplo se você coloca a dobradiça exatamente no meio da porta com 700 milímetros você vai ter uma porta com 98 quilos de massa mas vai ter aí um esforço de alavanca zero porque realmente os esforços estarão equilibrados 70 para esse lado lado você vai ter zero de alavanca e o terceiro esforço é o esforço de giro horizontal que é o caso o esforço que realmente a porta faz ao movimentar tanto quando você abre ou quando você fecha a porta qual que é o problema quando você tem uma porta muito larga e aquele pivô ali ele tá travado que tá mas quando que o pivô pode tá travado de repente quando você deixou a porta muito fora de prumo ele pode trabalhar travando ou um dos maiores casos é quando tem uma mola e principalmente se a bola não tem uma válvula de alívio tá mas qual que é o problema real disso o problema real disse que você tem uma porta larga você tem uma alavanca comprida então se esse pivô tiver travado ou se esse pivô tiver travado porque você usou uma mola uma mola mais ou menos aí uma mola de qualidade duvidosa se esse pivô tiver travado pelo fato de ser alavanca muito comprida você não vai sentir você vai dar o giro na porta e alguma coisa vai girar alguma coisa vai rotacionar e o que acontece nesses casos quando a ferragem não é adequada ela quebra então dobradiça para porta jumbo ela não é só uma questão de ser maior no vídeo anterior eu falei para você da dobradiça jumbo mas eu citei sobre a superjumbo da lgl tá Gabriel qual que é a diferença da ferragem jumbo da lgl com a superjumbo da lgl dá uma olhada o primeiro fator que me chama atenção da superjumbo é o peso porque uma dobradiça ela pesa mais de um quilo nós estamos falando aqui de uma dobradiça ter um quilo de latão latão ela é mais espessa e a região do encaixe do pivô ele tem mais concentração de material por causa daquele giro que eu te falei lá e as buchas são confeccionadas na própria ferragem e um outro detalhe que eu esqueci de falar no vídeo anterior que é uma das maiores preocupações dos nossos dois amigos aí que fizeram comentário no vídeo que é o Josuel Soares e o Thiago Corrente que estão tendo um problema com o espanamento vamos dizer assim dos parafusos eu esqueci de falar todos os parafusos de dobradiça dependente do tamanho se é jumbo se é tradicional todos os parafusos são confeccionados em aço inox 304 e como eu já demonstrei no vídeo eles passaram no teste do torque de 12 newtons que é o que será estabelecido para o torque dos parafusos para ferragens de vidro temperado então ela exacto respondendo a sua pergunta para sua porta de um metro e quarenta por dois e oitenta você pode sim deslocar o eixo da ferragem a 200 milímetros no mínimo claro que tomando cuidado de utilizar uma ferragem que seja apropriada para essa finalidade como é o caso da jumbo ou da super jumbo da LGL beleza responde essa pergunta tão junto então tamo junto é nóis e forte abraço valeu